Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é deste barradinho. Um barradinho feito com cinco carreiras, do tamanho médio, mas apesar de ser feito com cinco carreiras, ele é um barradinho bem econômico. Ficou assim o barradinho. Os espaços do caseado eu contei com múltiplos. De seis espaços, mais três espaços no início da carreira. Então, aqui no início tem que começar contando nove espaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Seis espaços mais três. Daqui em diante, conta de seis em seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, é só contar três espaços no início da carreira e contar de seis em seis. Ou conta nove e conta de seis em seis. Vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado para qualquer tamanho de pano. Vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho. linha azul bem clarinha com o tex 295 e agulha 1.75, que dá certo aqui no tex da linha. Pode ser utilizado qualquer linha para fazer este barradinho. Um pano de amostra com o caseado com o espaço de três correntinhas. Quem não souber fazer este caseado, eu vou deixar a aula dele fixado na descrição deste vídeo. Aqui nesse pano eu fiz nove espaços aqui no início e seis aqui no final. Vou fazer dois motivos. Fiz o caseado na frente do pano e vou começar a primeira carreira na frente. Então, já amarrei a linha aqui no ponto baixo aqui do canto, venho no mesmo espaço. Puxo a laçada e vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três correntinhas que equivale a um ponto alto e duas de espaço. Faço a laçada, pulo o primeiro espaço e venho no segundo espaço e faço quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Duas correntinhas de espaço. Pulo esse espaço e no próximo eu faço quatro pontos altos. Duas correntinhas de espaço. Pulo um espaço no próximo, quatro pontos altos. Então, essa primeira carreira de quadradinhos... Eu comecei com o quadradinho vazio e vou terminar com o quadradinho vazio. Então, pessoal, já estou terminando aqui a primeira carreira. Cheguei aqui no final, no penúltimo espaço fiz os quatro pontos altos, faço duas correntinhas... Uma laçada e venho aqui no ponto baixo aqui do canto desse último espaço e faço um ponto alto. Então, terminei com o quadradinho vazio. Vou virar atrás pra fazer a segunda carreira. Subo uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto em cima aqui desse ponto alto. Dentro do espaço eu faço mais três pontos altos. Ficando com quatro. Duas correntinhas de espaço. No próximo espaço, quatro pontos altos. E essa carreira eu comecei com o quadradinho cheio, com os pontos altos, e vou terminar com o quadradinho cheio. Então, pessoal, cheguei aqui no final, no último espaço. Fiz três pontos altos dentro do espaço e vou fazer o quarto ponto alto aqui na terceira correntinha. Aqui do finalzinho. Ficando assim a segunda carreira de quadradinhos. Vou virar na frente pra fazer a terceira carreira. Virei na frente e vou subir. Uma, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo esses três pontos altos que eu fiz as cinco correntinhas em cima do primeiro e venho nesse espaço. Faço um ponto baixo. Então, fiquei com essa alcinha. Faço agora uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo esses quatro pontos altos no próximo espaço. Um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro. Aliás, desculpa aí, pessoal. São duas alcinhas com cinco correntinhas. Então, fiz uma aqui no início, nesses pontos altos. Agora, eu vou fazer outra. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo esses pontos altos e faço um ponto baixo. Então, fiz duas alcinhas com cinco. Agora, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo esses pontos altos e no espaço faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, agora, vou fazer as duas alcinhas com cinco correntinhas. Já fiz uma. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo os quatro pontos altos e faço um ponto baixo. Então, é assim. Duas alcinhas com cinco correntinhas e uma com sete. Duas com cinco e agora vou subir as sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo os pontos altos e um ponto baixo. Sobraram aqui os dois grupinhos de quatro espaços que eu vou fazer as duas alcinhas de cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo os pontos altos, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo os pontos altos e no último ponto alto, um ponto baixo. Ficando assim essa terceira carreira. Vou virar atrás pra fazer a quarta carreira. Vou subir até o meio aqui da primeira alcinha, fazendo ponto baixíssimo. Então, fiz dois pontos baixíssimo, já cheguei aqui, quase no meio. Subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E na segunda alcinha faço um ponto baixo. Então, fiquei com uma alcinha de cinco correntinhas. E agora, vou fazer uma laçada e aqui nesse espaço das sete correntinhas eu vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas de espaço e mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Sem fazer correntinhas, venho aqui nessa primeira alcinha de cinco correntinhas e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na segunda alcinha, um ponto baixo. Então, fiquei com uma alcinha de cinco correntinhas. Desse ponto baixo, já venho no espaço fazer os cinco pontos altos. Cinco pontos altos, duas correntinhas e mais cinco pontos altos. Então, eu já completei aqui o leque com cinco pontos altos. Duas correntinhas e cinco pontos altos. Venho na primeira alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Ficando assim esta quarta carreira aqui atrás. Vou virar na frente pra fazer a quinta e última carreira. Subo até o meio da alcinha fazendo ponto baixíssimo. Cheguei até aqui no meio, vou fazer agora duas laçadas da linha na agulha e venho aqui nesse primeiro ponto alto. Faço um ponto alto duplo. Então, eu fiz um ponto alto duplo no primeiro e acabei ficando com dois com essas correntinhas aqui da alcinha. Faço uma, duas, três correntinhas. Vem em cima do ponto alto duplo e faço dois pontos altos. E fico com as três correntinhas do início. Faço duas laçadas, pulo um ponto alto e vou fazer dois pontos altos duplos. Três correntinhas, que equivale a um ponto alto e mais dois em cima aqui do segundo ponto alto duplo. E fico com três. Faço duas laçadas, pulo o último ponto alto e venho no espaço do leque. Faço dois pontos altos duplo. Três correntinhas. E dois pontos altos em cima do segundo ponto alto duplo e fico com três. Duas laçadas e mais dois pontos altos duplos dentro do espaço. Três correntinhas. E dois pontos altos em cima do segundo ponto alto duplo. Faço duas laçadas, depois que eu fiz aqui o grupinho de três pontos altos em cima do segundo ponto. Faço duas laçadas, pulo o primeiro ponto, venho no segundo. E vou fazer os dois pontos altos duplos. Fiz um. Fiz mais um. Faço três correntinhas, venho em cima do ponto e faço dois pontos altos. Duas laçadas, pulo o penúltimo ponto e venho no último. Que fica bem do lado aqui das correntinhas da alcinha. Faço um ponto alto duplo. E aqui nessa alcinha eu faço um ponto baixo. Então, acabei ficando com dois também com essas correntinhas da alcinha. E ficou assim o primeiro motivo. Fica um tamanho bom, não fica grande e nem muito pequeno. Vou fazer duas laçadas agora, depois que fiz o ponto baixo aqui na alcinha. E vou repetir aqui nesse leque. Um ponto alto duplo e os três pontos altos em cima. E vou pular um ponto e vou fazer dois pontos altos duplos. Então, agora é só pular aqui o ponto e fazer dois. Pulo o último aqui dentro, faz dois grupinhos. Depois, dois pontos altos duplos com os pontos altos. Como fiz aqui nesse primeiro. Então, pessoal, já cheguei aqui no final dos pontos. E vou fazer o último ponto alto duplo. Vou pular o penúltimo e vou fazer o último aqui no último. E aqui na alcinha, na última alcinha aqui do final, um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou cortar a linha. E arremato aqui a carreira. Essa ponta tem que ser escondida. Aqui por trás dos pontos. E ficaram assim os dois motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixem joinha. A partir dessa amostra, é só fazer em um pano maior. Até o próximo vídeo.